Vou chegar, quem quiser dançar também pode, viu? Fica à vontade. Dizendo que toda dor um dia irá cessar Não fique triste porque nessa trajetória Coisas lindas da memória vou levar E uma história de amor não acaba assim Tem muito mais por vir e o mundo não tem fim E uma história de amor não acaba assim E vários sinais, vozes, ancestrais Dizendo que toda dor um dia irá cessar Irá cessar Irá cessar Irá cessar E se Deus diz que tudo passa e há tempo pra tudo aqui Debaixo do sol É só você que não vê Que tudo que se remete também é fruto de um contar e colher Então penso que quando estou triste assim 50% da parte eu devo ter É por isso que estou aqui pra me redimir E uma história de amor não acaba assim Tem muito mais por vir e o mundo não tem fim E uma história de amor não acaba assim E vários sinais, vozes, ancestrais dizendo que toda dor um dia irá cessar Ah, 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 ah Burden out Damos graças. Salve, salve. Queria convidar todo mundo, principalmente a modelada, para vir aqui na frente. Nossa, até baralei. A enfermeza total. Quero convidar todo mundo. Chega aí, chega aí, pessoal. Quatro minutinhos aí. Vem cá. Vamos encostar aí. Vamos lá, Maria. Vamos lá, Fran. Não foge, não. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, tio. Salve, salve, Babi. Essa aqui é sua produção. Vem cá. Chega aí. É o seguinte. É o seguinte. Essa música está tocando numa rádio chamada Menuh Brasil lá de Calaprecoíba. Entendeu? Do Quiquinha de Paula. Liga lá, pedir que é nóis. E é o seguinte. É música de trabalho nossa, entendeu? Ontem foi o dia mundial da violência contra a mulher. Entendeu? E, assim, essa música é fácil, pessoal. Eu acho que muitas das mulheres já passaram por isso. E eu quero ver assim, ó, o refrão. Homem de verdade não humilha uma mulher, mulher, mulher de atitude conquista o que quiser. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Salve, S.J. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Parada pra pensar, comentei a recordar. Dos momentos que passamos, juntos ao luar. Você veio se gravar, pagar de gostosão. Eu digo a você, vai andando um batilão. Eu era uma piveta, você era um pivete. Hoje sou mulher e você é um moleque. Não vem me defamar, se não quero mais você. Fico com quem quiser, pois eu posso me escolher. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. Eu gosto de dinheiro, subindo quem não gosta. Por isso acordo cedo e conquisto o meu balote. Você é um vacilão, que pode ostentação. Parada de pegador, mas não pega nada não. Sai fora seu atinção, por negar e catuçar. Aqui é uma mulher que luta mais se conquista. Uma mulher que é brasileira, desde o século que eu ganhei. Com o mundo não gasta, mas não tô na torreira. Visto minha armadura, retire a atadura. Agora vou dizer, essa verdade não é crua. Não vem pra me gabar, eu vim para vencer. Desculpa incomodar, mas não sou igual você. Eu te desejo a paz, desejo o seu melhor. Se tudo é entratinho, então não cais como só. Palavra confiante, alimentando a mente. Assim me fortaleça para prosseguir e vencer. Homem de verdade não humilha uma mulher. Mulher de atitude conquista o que quiser. 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 É, 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 é. E é isso aí pessoal, não vai sentar não, não senta não que é mais uma, a saigueira, é o seguinte, quando nós falar assim ó, tamo aqui pra somar, vamos aqui representar, na primeira vez vocês falam, igual a luz do sol, nascemos pra brilhar, quando falar de novo, tamo aqui pra somar, vamos aqui representar, nascemos pra brilhar, e aí vocês falam assim ó, é um movimento que só cresce e que nunca vai parar, salve, assiste aí!